Olá pessoal, espero que estejam bem e viajar é um dos melhores investimentos para a nossa qualidade de vida. Infelizmente, viajar pelo Brasil é caro, principalmente devido ao alto custo das passagens aéreas e também das hospedagens. Veja abaixo, inclusive, que no estudo internacional, o Brasil não está na lista dos países mais baratos para viajar. Neste vídeo, eu irei falar dos 10 locais mais baratos para viajar no Brasil e outros 10 no exterior, mas que não só são baratos, mas muito bom para curtir as suas férias. E já deixe seu like como forma de agradecer pelo conteúdo gratuito que eu irei te passar agora. Muito grato! Muitas pessoas me pedem dicas de como viajar bem de forma econômica e, desta forma, tomei a decisão de criar um guia sobre isso. O guia de como viajar bem gastando pouco traz dicas valiosas sobre passagens aéreas, hospedagem, transporte, passeios, promoções, milhagem, descontos e muito mais. Eu vou deixar o link aqui em cima e também vou deixar nos detalhes deste vídeo. Primeiro, irei falar das 10 cidades brasileiras recomendadas com custo mais baixo neste momento. Maceió, a capital de Alagoas. Para mim, a Ola de Alagoas é uma das 5 mais lindas do Brasil. Praia do Forte, na Bahia. Uma vila muito charmosa com belas praias. Porto Seguro, na Bahia. Cresceu demais nas últimas décadas, mas continua encantadora. O Batuba, no litoral de São Paulo. Devido às fortes chuvas nas últimas semanas, está impraticável ir para lá. Deixe para ir no segundo semestre. Carrancas, em Minas Gerais. Uma simpática cidadezinha que fica no sul de Minas e impressiona pelo número de cachoeiras e serras verdes. Serra da Canastra, em Minas Gerais. O Parque Nacional da Serra da Canastra é um dos mais importantes parques nacionais brasileiros. Ouro Preto, em Minas Gerais. Um charme de cidade com uma gastronomia de doces e salgados que dá água na boca. SANA, no Rio de Janeiro. Um destino pouco conhecido ainda. O Paraíso das Águas, no Rio de Janeiro, que fica em Macaé. Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Arraial, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, tem várias praias maravilhosas. E por último, não menos importante, Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu fiquei deslumbrado com a infraestrutura de nível internacional do Parque Nacional do Iguaçu. E aproveite para conhecer também do lado argentino. E se você ainda não é inscrito no canal Mais 50, por favor, faça agora. É muito importante para a sua qualidade de vida. Afinal, eu falo somente de coisas importantes para a sua qualidade de vida. Como vida saudável, hobbies, esportes, alimentação, finanças, o nosso cotidiano. Passear, viajar e as melhores cidades para viver no Brasil e no mundo. E não deixe também de me seguir no Instagram. Lá estou como soumais50. Conteúdos diários exclusivos somente para você. Muito grato. Agora, sobre os 10 destinos internacionais baratos e ótimos para curtir. A fonte é a plataforma Kimberlin. Só não conheço os destinos da Ásia, que são os mais baratos. Os valores estão em dólar. A lista está por ordem da mais barata para a mais cara, dentre as 10 mais econômicas do mundo. A primeira, Laos. Laos é um país do sudeste asiático, cortado pelo rio Bikonk e conhecido pelo relevo montanhoso, pela arquitetura nacional francesa, pelos povoados tribais das montanhas e pelos mosteiros budistas. Segundo, a Turquia é uma nação que se estende do leste da Europa ao oeste da Ásia e mantém conexões culturais com os antigos impérios grego, persa, romano, bizantino e otomano. Terceiro, Indonésia. A Indonésia é a nação do sudeste asiático, formada por milhares de ilhas vulcânicas. Abriga centenas de grupos étnicos que falam vários idiomas. É conhecida pelas praias, pelos vulcões, os dragões de Komodo e selvas, onde vivem elefantes, rogontangos e tigres. Quarto, a Tailândia. A Tailândia é um país do sudeste asiático, conhecido pelas praias tropicais, pelos palácios reais suntuosos, pelas ruínas antigas e pelos templos ornamentados com figuras de Buda. Quinto, a Hungria. A Hungria é um país sem saída para o mar situado na Europa Central. A capital Budapeste é dividida ao meio pelo rio Danúbio. A paisagem da cidade é repleta de monumentos arquitetônicos. Sexto, a Costa Rica. A Costa Rica é um país da América Central, de relevo acidentado e florestas tropicais, com o litoral para o Caribe e o Pacífico. Sétimo, o México. O México é um país situado entre os Estados Unidos e a América Central, conhecido pelas praias do Pacífico e no Golfo do México, e pela paisagem diversificada que inclui montanhas, desertos e selvas. República Dominicana. A República Dominicana é um país caribenho, que compartilha a ilha hispaniola com o Haiti a oeste. É conhecido por suas praias, resorts e golfe. Portugal. Portugal é um país no sul da Europa, localizado na Península Ibérica, que faz fronteira com a Espanha. Sua localização às margens do Oceano Atlântico influenciou muitos aspectos da cultura do país. E a décima, não menos importante, a Grécia. A Grécia é um país do sudeste da Europa, com milhares de ilhas espalhadas pelos mares Egeo e Jônico. Bastante influente na Antiguidade, a nação é considerada o berço da civilização ocidental. Eu finalizo o vídeo por aqui, pessoal. Deixe seu like, por favor. Espero que tenham gostado do conteúdo, com dicas incríveis para viagens espetaculares com custos factíveis. A melhor forma de viajar pagando menos é se planejando e comprando com antecedência. Todo local tem a sua melhor época para visitar, ainda mais aqueles que dependem de fatores da natureza, para estar mais lindos, como praias, cachoeiras, dunas, lagoas, rios e etc. Desta forma, sempre consulte o seu destino qual é a melhor época para viajar, pois o mesmo local pode ser maravilhoso para aqueles que forem na época certa, e sem graça para aqueles que forem na época errada. Você já esteve em algum desses destinos sugeridos, nacionais ou internacionais? Qual que você mais gostou? Achou realmente que os preços são factíveis? Por favor, compartilhe com todos. Um forte abraço a todos e mais mora do canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.